eu vou estar ensinando a vocês nesse vídeo como acabar com a banca FGV de uma vez por todas tá bom tem uma questão aqui vou estar mostrando a vocês como ela cobra as questões dela tá certo vou estar passando visu para visu para vocês aí e vocês especificamente também que vão fazer o concurso da polícia penal da Bahia que vai sair agora ou qualquer outro concurso que seja a banca FGV fica ligada no vídeo aí tá para você não errar mais questões da banca FGV essa questão que é direito penal mas através dessa questão você vai aprender a responder outros outras de diretor administrativo direito processual penal direito constitucional qualquer outro tema desses tá bom fica até final do vídeo que é importante vamos lá primeiro ela vem com a história em cima 98% das questões dela assim vem com a historinha para alcançar o candidato tá certo para o candidato se perder naquela historinha depois vem cobrando ali embaixo qual é a lei especificamente direito do final vamos lá pessoal aqui ó H Minon Aquiles Ajax e Cadmo combinam de furtar pneus de veículos automotores no interior de um galpão cercado de mato e aparentemente abandonado presta atenção H Minon e Cadmo permanecem no carro ao passo que Ajax arromba o portão e Aquiles ingressa se deparando pouco depois com vigia você tá entendendo você vamos lá diante da reação ao ingresso não com sentido de posse de um vergalhão Aquiles golpeia perfura e mata o vigia e aí pessoal você tá entendendo a história que ela contou em baixo aqui eu já gravei para vocês aqui a resposta certa e a errada tá certo então aqui ó aí vem cooperação dolosamente distinta que aquela pergunta considerando esse cenário é correto afirmar que a H Minon Ajax Cadmo responderá por aí vem cooperação dolosamente distinta aí você pergunta assim poxa eu estudo tanto estudo tanto direito penal de caba rabo e eu não sei nem o que é isso não sei nem que palavra é essa eu nunca eu nunca vi essa palavra tá vendo que é importante você tá estudando também por questões tá vendo que é importante quando sair a banca do seu concurso você ir lá e pesquisar sobre a banca porque muitas vezes ela faz aquela pergunta ali é de direcionado de uma forma diferente entendeu com palavras diferentes de um jeito que você nunca você vai se perder tudo na questão e aí pessoal é assim que eu estudo aqui questões da pelo que concurso eu vou estar mostrando a vocês aqui agora com vocês saberem estudar tá bom você vem aí nos comentários do que concurso clicar nos comentários né já que eu não sei ali o que quer dizer aí vem aqui é um dos comentários esse aqui tá dizendo cooperação dolosamente distinta curta da hipótese que um dos agentes quis participar de crime menos grave que um dos agentes quis participar de crime menos grave mas acabou concorrendo para um crime mais grave cooperação dolosamente distinta como consequência responderá pelo crime menos grave como no caso do H Menon Ajax e Cadmo e o que quer dizer aqui H Menon Ajax e Cadmo vai responder só pelo crime de furto você entende e aqui H Menon Ajax e Aquiles vai responder pelo latrocínio que ali o roubo seguido de morte certo porque ele não só foi fazer o furto ele foi furtar e acabou matando o vigia então ele vai responder por dois crimes furto e a morte ali que ele fez que ele matou o cara entendeu pessoal então os outros três só entra no furto só apagar pelo furto aí você olha assim poxa eu não me identifiquei com esse comentário eu não acabei não me entender não entendendo tanto tem outros comentários pessoal tirei esse esse print aqui desse tá que aqui eu já leio já aprendo um pouco aí eu vou descendo mais tem outros comentários aí eu tirei desse aqui também do meio desse aqui do meio aí vem são comentários de professores e alunos tá certo que eles vão colocar ali o artigo tudo certinho esse aqui também me identifiquei também porque ele é resumido e diz aqui ó a cooperação do osames distinta impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento então você aqui já vê né ou seja considerando o exemplo assim H Menon Ajax e Cadmo não poderão responder pelo crime de latrocínio praticado por Aquiles pelo fato de não partilhar a intenção do homicídio mas apenas a intenção do furto você entende então os três só foi com a intenção de furtar já Aquiles foi com a intenção de furtar mas apareceu vigia ele teve aquela coragem de ir lá perfurar e matar o vigia entendeu pessoal então espero que vocês entendam espero que vocês aprendam e veja como é a questão a banca FGV ela gostando de uma história ali tá muitas vezes confunde até o candidato então se fosse outras bancas tipo EBFC o arvonesp essa banca já perguntar logo letra de lei ao crime que acontece isso isso a pessoa vai furtar e acaba matando a pessoa que crime é esse aí você já ficará ligado puxa letra de lei quem estuda muito letra de lei sabe não isso aqui é a cooperação do osamento entendeu a FGV não já vem contando a historinha falou onde tal invadiu e pulou aí de repente apareceu um vigia ele foi fez a FGV assim a maioria 98 porcento das questões da FGV desse jeito aí entendeu pessoal então tem várias outras aqui que eu tirei print tem essa daqui a historinha que ela conta em cima para depois minha resposta embaixo eu vou tirar o print para saber eu acidentar o que é erro na execução que vem falando sobre isso aqui entendeu tirei esse print eu acidentar eu vou estudando tem outra tem essa outra aqui com historinha a resposta pequenininha embaixo aí eu venho tiro print tem outras também tá indo vou tirando o print e vou estudando pessoal é assim que eu estudo tá certo valeu pessoal curte comenta e compartilha aí se inscreve no canal dá o joinha se inscreve no canal tamo junto comenta e compartilha aí